olá olá galerinha do meu coração tudo bem com vocês a paz de Jesus e o amor de Maria cada um de vocês nossa hoje a gente tá com uma receita top hoje a gente vai aprender a fazer torresmo de rolo uma receita direta daqui da roça ela é muito usada aqui nos festivais de torresmo de Minas Gerais e a gente vai fazer aquele torresminho poruruca crocante ele é demorado para fazer dá um pouquinho de trabalho de trabalho de esperar porque você fica vendo aquela gostosura dá vontade de comer logo leva uns dois dias aí para ficar pronto mas o resultado é maravilhoso você corta ele de rodela e come aquele limão aquele torresmin com limãozinho crocante aquela carninha de porco gostosa vale a pena depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam tá bora lá para cozinha que o Lelê tá esperando vocês Olá pessoal para a receita de hoje nós vamos fazer uma barriga de porco eu vou ensinar a vocês uma maneira super legal de fazer bem diferente mas ao mesmo tempo é muito simples o preparo é um pouco mais trabalhoso mais demorado mas o resultado vocês vão ver que compensa para começar nós vamos precisar de uma barriga de porco eu recomendo vocês comprar uma barriga bem fina porque nós vamos enrolá-la a espessura que vocês estão vendo aqui para temperar essa barriga nós vamos precisar de sal quantidade é a gosto e umas duas cabeças de alho mais ou menos tá para começar nós vamos fazer uma uma pasta de alho e sal nós vamos simplesmente macerar o alho juntamente com o sal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 Feito isso, eu vou pegar uma assadeira. Vou cobrir com plástico filme. E levar à geladeira para descansar por 12 horas, de um dia para o outro. Depois desse tempo, eu volto para dar continuidade à nossa receita. Até já, então. E aí, vamos lá. Olha só, pessoal, depois de uma hora e meia, depois de uma hora e meia, depois de uma hora e meia, duas horas mais ou menos no forno, aqui o forno eu deixei a 180 a 200 graus, mais ou menos, tá? Hoje, eu vou deixar o fogão e o fogo e no forno, no forno do fogo, mais ou menos, no forno de um dia. aqui o fogo normal de gás é mais fácil de regular recomendo deixar em média 180 190 graus uma hora e meia duas horas para ficar nessa para ficar dessa maneira que vocês estão vendo aí agora que eu vou fazer o seguinte vou deixar esfriar voltar para a geladeira por mais 12 horas aí depois desse tempo a gente volta para dar continuidade ao nosso vídeo olha só pessoal depois de passar a noite na geladeira agora nós vamos fatiar e levar para fritar no óleo bem quente quem tiver em casa pode usar banho de porco também uma quantidade suficiente para fritar tá ok bom 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.